Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Neste vídeo aqui nós vamos ver um dos motivos pelos quais eu acredito na trindade e nós vamos analisar também as traduções em hebraico e em grego. Ok? Vamos lá então. Vamos ler este versículo aqui. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas e olharão para mim a quem traspassaram. Bom, então se você ler aqui mais para cima, você vai ver que quem está falando aqui é Deus. E Deus está dizendo aqui o seguinte, olharão para mim a quem traspassaram. Ninguém discute que no Novo Testamento quem foi traspassado foi Jesus. Mas aqui a profecia diz que quem seria traspassado seria Deus, seria o Senhor. Então, que conclusão que a gente chega? A gente só pode chegar à conclusão de que Jesus é Deus. Outro versículo, Atos dos Apóstolos 20 e 28. A igreja de Deus, Ecclesian Tuteu, significa igreja de Deus. In, que significa a qual, tá? Periepiissato, significa ele comprou, tá? Esse verbo aqui é falso cognato, tá? Não significa procurou, não, tá? Significa adquiriu, né? Aqui também, né? Aqui significa adquiriu, tá? No grego, né? Dia, significa através, né? Tu idioematos, seu próprio sangue, né? Então, a igreja de Deus, a qual ele comprou, ele quem? Deus, nós estamos falando de Deus aqui. Através do próprio sangue, tá? Então, nós temos concordância bíblica para isso, né? Lá em Zacarias 12 e 10, nós estamos falando lá que quem seria traspassado seria Deus. Aí, no Novo Testamento, você tem Jesus sendo traspassado. Então, Jesus é Deus, certo? E nesse ato de traspassar, né? Ele derramou sangue para comprar a igreja, né? E aqui, em Atos 20 e 28, está dizendo que Deus comprou a igreja com o próprio sangue. Mas não é Jesus que tinha derramado sangue, né? É Jesus que tinha derramado sangue. Mas aqui, em Atos, está escrito que Deus comprou a igreja com o próprio sangue. Com o sangue dele, né? Que é o sangue de Jesus. Porque Jesus é Deus, tá? Então, você tem concordância bíblica para essas coisas, né? Então, foi juntando todas essas peças e muitos outros, mais muitos outros versículos. É que eu cheguei a essa conclusão de que Deus é trindade, né? E não tem como a gente fugir disso aí, tá? Então, agora a gente vai analisar as traduções, né? Em hebraico e grego, tá? Por quê? Porque a tradução do Novo Mundo, ela muda todos os versículos onde você tem a trindade ou algum versículo que discorda da doutrina deles, né? Discordou da doutrina dos testemunhos de Jeová, eles vão lá e alteram a Bíblia, né? É assim que eles fazem, tá? Tá, gente? Eu não tenho nada contra o testemunho de Jeová. Quem quer ser testemunho de Jeová, que seja, tá? Eu só estou aqui para falar a verdade. Aí você analisa para ver o que você faz, né? Eu só estou aqui para falar, tá? Isso aqui não é questão de fé, né? Traduzir um texto não é questão de fé. Até um ateu pode traduzir um texto, né? E eu vou mostrar aqui, eu não vou só falar, tá? Vou mostrar aqui, com todas as provas, muito certinho, tá? Para não ficar dúvidas de que a tradução do Novo Mundo, tá? Ela realmente está alterada, né? Ela não segue o que está escrito no texto. Então, vamos lá, por exemplo? Então, você lendo esses dois versículos aqui, fica muito claro que Jesus é Deus, né? Então, é um indício da trindade, né? Fica muito claro. Se você ler na tradução do Novo Mundo, mas nem passa pela sua cabeça que Jesus é Deus, tá? Porque está muito diferente lá. Os dois versículos, tá? Vamos ler lá, então. Zacarias 12, 10, né? Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de favor e de súplica, e eles olharão para aquele que a traspassaram, né? Então, Deus está falando aqui, né? Na tradução do Novo Mundo, que as pessoas vão olhar para aquele que a traspassaram, então, para outra pessoa, né? Então, aí, você perde, né? A ligação com Jesus, né? Não tem nada a ver com Jesus aqui, né? Vamos analisar, então, o texto original para ver quem foi traspassado, se é aquele que foi traspassado ou se é eu que fui traspassado, né? Está na primeira pessoa, tá? Vamos analisar, então, né? A palavra-chave é essa aqui, ó. É a Elay, tá? Então, você tem aqui, né? Verribito, né? Significa e olharão, tá? E depois, você tem aqui o Elay, né? Então, o Elay, eles traduzem como para aquele, né? E a tradução da Almeida, ela traduz para mim, né? Qual das duas está correta, né? É muito fácil de a gente descobrir, né? Se Elay significa para aquele ou para mim, tá? Bom, primeiro, a gente tem que ver o que significa essa palavra aqui, tá? Porque essa palavra, ela está declinada, tá? Ela não é Elay, né? Ela é El, tá? Então, você não acha Elay no dicionário. O que você acha é El, tá? Isso é igual, por exemplo, no português, se você procurar, por exemplo, o verbo saberíamos no dicionário, você não encontra, né? Saberíamos. O que você tem que encontrar no dicionário? Você tem que encontrar o verbo saber, né? Então, é a mesma coisa, tá? Essa declinação que acontece no português com os verbos, né? No hebraico, não acontece só com verbos, mas também com outras classes de palavras, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, a gente tem que procurar El no dicionário, né? O pessoal está acostumado que El significa Deus, né? Então, vamos pegar aqui, ó. El é Deus, tá? Mas El também significa para, né? É só você olhar aqui em cima. Então, El significa para, tá? Então, nós sabemos que aqui é olharão para, né? A questão agora é saber para quem que eles estão olhando, tá? Então, ó, eu estou pegando aqui, né? O livro Noções do Hebraico Bíblico, tá? Na página 91, tá? Eu estou mostrando esse livro por quê? Porque o pessoal procura muito o Gramática Hebraica de Gordon Shaw, tá? Mas ele é um livro que está esgotado e que provavelmente não vão mais fazer desse livro, né? Então, o pessoal está cobrando um absurdo quem tem, né? Cobrando, assim, mais de 100 reais um livro que custa em torno de 40, né? Então, gente, para você não pagar aí mais de 100 reais no Gordon Shaw, de quem está vendendo aí, porque não imprime mais, né? Você compra esse aqui, ó. Noções de Hebraico Bíblico, tá? Ele é muito parecido com a Gramática de Gordon Shaw, tá? Eu recomendo, tá? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Esse livro, ele é super didático, ele explica de forma muito simples, né? Igual a Gramática de Gordon Shaw faz, né? Por isso que eu gostava tanto da Gramática de Gordon Shaw e por isso que eu gosto também desse livro aqui, né? Se você está começando Hebraico, pega esse livro aqui, link, vai ficar na descrição para você comprar, tá? Bom, então, lá eu tenho Er, que significa para, tá? Aqui ele está mostrando para a gente a declinação da palavra Sus, que significa cavalo, tá? Então, Sus é cavalo. Se eu falo Susai, então, Sus significa meus cavalos, tá? Então, o que isso significa? Significa que quando eu acrescento o sufixo pronominal Ai na palavra, né? Isso é uma coisa que me pertence, né? É os meus cavalos, tá? Então, Sus, cavalo. Susai, meus, cavalos, tá? É para mim, né? Os cavalos são para mim, né? Então, a mesma coisa aqui, né? Nós já vimos que Er significa para, né? Então, a mesma coisa aqui na palavra Er, né? Então, Er é para, tá? E Eli é para mim, tá? Então, é... E olharão para mim, tá? Não tem como você traduzir como olharão para aquele, tá? Isso é uma adulteração do texto simplesmente para não ligar Deus a Jesus, né? Esse é o objetivo, tá? Não tem outra tradução possível aqui. A única tradução possível é E olharão para mim, tá? Deus está falando. Olharão para mim, a quem traspassaram. Quando chega lá no Novo Testamento, quem foi traspassado? Jesus. Então, conclusão, Jesus é Deus. Aí a tradução do Novo Mundo vai lá e altera. Então, vocês estão vendo? Não estou mentindo. Mostrei para vocês no dicionário, mostrei no livro de gramática, tá? Tudo certinho, tá? Não tem como discutir, gente. Não tem como discutir. Está alterado, tá? Bom, agora vamos lá em Atos 20 e 28 na tradução do Novo Mundo e ver como que ficou, tá? Então, para pastorearem a Congregação de Deus, né? Que a Igreja de Deus pode traduzir como Congregação também. Não está errado, tá? Você pode traduzir como Igreja, Congregação, Assembleia, tá? Não é porque, às vezes, é outra palavra que está errado. Aqui está certo, né? Então, Congregação de Deus é a Igreja de Deus, tá? Então, para pastorearem a Congregação de Deus, que ele comprou com o sangue do seu próprio filho, né? Então, olha só como mudou, né? Como que Almeida fala? A Igreja de Deus que ele comprou com o próprio sangue, né? Então, Deus comprou a Igreja com o próprio sangue. Quem derramou sangue? Jesus. Jesus é Deus, né? Você chega a essa conclusão. Então, aqui você não consegue chegar nessa conclusão. Porque como que está escrito? Congregação de Deus, que ele comprou com o sangue do seu próprio filho, né? Então, existe aqui uma palavra a mais, né? Então, é sempre assim. Ah, não. Você tem que pôr uma palavra aqui. Ah, você tem que tirar uma palavra, né? A tradução do mundo é sempre assim. É coloca a palavra. É tira a palavra, tá? Então, gente, o que que acontece? Nós temos mais de 5.500 manuscritos do Novo Testamento, tá? Em nenhum dos manuscritos, nenhum, tá? Existe a palavra filho. Nenhum. Então, essa palavra filho, ela simplesmente foi incluída no texto, tá? Pra, de novo, tirar aquela ligação de Jesus com Deus, tá? Então, vocês acham isso correto? Você ir lá e colocar a palavra filho? Tá certo isso? Não tá certo, né? Se tivesse um manuscrito com a palavra filho, né? Ainda poderia causar alguma dúvida, mas não tem nenhum. Tá? Bom, então, vamos ver lá o texto original, né? O texto em grego, tá? Bom, então, né? Aqui, ó. É igreja de Deus, né? Eclesiã tuteu, né? Em, né? A qual, periepi issato, ele adquiriu, né? Dia, é através, ou tu aqui é o artigo definido, né? Tu, idio, hematos. Então, a dúvida tá aqui, né? No tu, tu, idio, hematos, tá? Vamos ver o que que isso aqui significa? Hematos, né? É sangue, tá? Pode ver que até é parecido, né? Com a língua portuguesa, né? Quando a pessoa fica com hematoma, né? Então, é daqui que vem, né? A palavra hematoma vem dessa palavra aqui, né? Então, vamos ver aqui no dicionário, tá? Esse aqui é o dicionário grego de Isidro Pereira, tá? Então, tá escrito aqui, idios. O que significa idios próprio, tá? Então, idios significa próprio. Aí você vai me dizer, ah, mas ali tá escrito idio, e não idios. Porque a palavra está declinada, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, no livro de... O livro Noções do Grego Bíblico, tá? De Lourenço Estélio Rega, quarta edição. Tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui a declinação do grego, como que funciona, tá? Então, olha só aqui, ó. O logos é a palavra, né? Então, tu logo é da palavra, porque é genitivo, né? Genitivo assinala posse, né? Seria o do, da, de, do português, tá? Então, seria a mesma coisa com idios, né? Então, nós vimos lá no dicionário que o idios significa o quê? O próprio, né? Então, tu, idio, significa do próprio, tá? É o que nós temos aqui no original, tá vendo? Tu, idio. Então, do próprio, hematos, que é sangue, tá? Então, olha só. Através do próprio sangue. Cadê a palavra filho aqui? Não tem, né? Aqui já começa o versículo 29, né? Então, não existe outra tradução possível, tá? A única tradução possível é Deus, né? Igreja de Deus, a qual ele adquiriu através do próprio sangue, tá? Não tem jeito, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora as variantes que a gente tem nesse texto aqui, porque o Novo Testamento é muito cheio disso, né? Os versículos, eles têm bastante variação, né? Então, vamos ver qual é a variação que nós temos aqui nesse versículo do Novo Testamento, né? Então, a gente tem esse site aqui, eu vou deixar o link na descrição também, que ele mostra as variantes textuais do Novo Testamento, tá? Eu vou deixar um link na descrição também pro livro Variantes Textuais do Novo Testamento, pra quem tiver interessado, comprar, tá? Porque esse site aqui, ele só mostra, né, o que tem de variação, mas não explica, né? Esse livro Variantes Textuais do Novo Testamento, ele dá explicações, né? Então, é um livro bem legal, né? E você que é cristão, você tem que ter esse livro, tá? Bom, então aqui, nós temos duas variações, tá? Então, nós temos aqui, ó, Idio, Hematos, tá? Idio, Hematos, que é aquele, igual aquele que eu mostrei pra vocês, tá? E nós temos uma outra aqui, que é Hematos to Idio, ou seja, a ordem está invertida. E que diferença isso dá no grego? Não dá nenhuma, tá? Porque o grego, por causa das declinações, você pode pegar as palavras e inverter elas totalmente na frase que você dá o mesmo sentido pra frase. É uma coisa que não acontece na língua portuguesa, né? Na língua portuguesa, quando você inverte as palavras, muda o sentido. No grego, pode inverter que não muda, tá? Por quê? Porque as declinações, ela indica o papel da palavra na frase, né? Então, se a palavra tá de um jeito, ela é o sujeito, tá? Se a palavra tá de outro jeito, ela é o objeto direto, né? Então, não dá importância no grego essa inversão, tá? Então, esse aqui, né? Esse aqui que é o segundo, e tá igual lá naquele texto que eu mostrei pra vocês, né? Que tem as palavras em inglês embaixo, né? Então, tá? E a outra variação que nós temos tá ematos to idio, então tá invertido, ou seja, sangue do próprio, né? Mas não tem filho lá na frente, né? Pode ver que termina aqui a variação, tá? Não tem filho, né? Então, é sangue do próprio, tá? Então, a única variação que nós temos é apenas esta inversão, né? A palavra anterior é a palavra dia, né? Que é através. Então, se a gente pegar aqui, né? A gente vai ter uma ordem igual da do português, tá? Através do próprio sangue. Se a gente pegar aqui, a ordem está invertida. Então, vai ficar através sangue do próprio, né? Então, através sangue do próprio não faz sentido, tá? Então, na hora de você traduzir pra português, você tem que pegar e trocar a ordem das palavras, né? Então, vai ficar através do próprio sangue, tá? Então, não dá diferença nenhuma, né? É igual aquele outro versículo muito discutido, né? O João, acho que é João 1, 1, né? Que fala lá, né? Eu, verbo, era Deus, né? Lá tá assim, né? Em, te, ós, em, ôlogos, né? Que, te, ós, em, ôlogos. Então, se você traduzir na ordem correta, vai ficar assim. Na ordem correta, não, né? Na ordem que está em grego, vai ficar assim. Deus era o verbo, mas não é esta a ordem, tá? Por que que acontece? Tá escrito, em, te, ós, é, que, te, ós, em, ôlogos, né? Então, como ôlogos está dessa forma, né? Ô, ôlogos, isso significa que ele é o sujeito. Então, ele tem que vir por primeiro, ôlogos, né? Então, você tem que inverter. Você tem que colocar ôlogos na frente e depois ôteós no final, na hora que você for traduzir, tá? Então, essas inversões, elas são normais no grego, tá? E não dá diferença de significado, tá? Então, nós temos um manuscrito falando através do próprio sangue e nós temos outro manuscrito falando através sangue do próprio. Que na hora de traduzir, você precisa inverter e aí vai ficar através do próprio sangue, do mesmo jeito, tá? Então, é isso aí, gente. Não tem como discutir, né? A tradução do novo mundo, ela está traduzindo errado, né? De forma que você não faça essas ligações pra você entender que Deus é a trindade, né? E aqui, tá muito claro, né? Zacarias 12, 10. Nós temos lá, Deus sendo traspassado. No Novo Testamento, quem que foi traspassado? Jesus. Conclusão, Jesus é Deus. Depois nós temos concordância bíblica, né? Atos 20 e 28. Concordância bíblica. A igreja de Deus a qual ele comprou com o próprio sangue, tá? Então, quem comprou ou adquiriu a igreja com o próprio sangue? Deus. Ah, mas não foi Jesus que derrubou, que derramou o sangue quando ele foi traspassado? Foi. Por quê? Porque Jesus é Deus, tá? Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha e se inscreva no canal. Leitraote, tchau!